É hora de voltar. Voltar pra onde tudo começou. Para a era dos grandes sucessos da Disney. Vamos consertar essa bagunça no multiverso. O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar morto? O multiverso está encolado. E nós dois vamos consertar tudo. O que me diz, meu Deus, amigo? Você e eu de volta são mais de uma vez. Talvez pela última vez. Então o que a gente vai fazer? Vocês vão saltar pelas ferridades. O que acontece se a gente falhar? A realidade inteira está em risco. E várias incursões vão acontecer. Eles são muito mais rock que nós dois. Nós vamos precisar de ajuda de velhos, amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.